TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores Nós estamos em Euclides da Cunha, na Academia Corrente Conselho Aqui ao meu lado esquerdo está o professor Neto e aqui à minha direita a atleta Erle Silva Elis que participou recentemente de um campeonato brasileiro e foi campeã Elis, fala um pouco para a gente aqui, como é que foi essa disputa, essa participação sua em São Paulo E trouxe aí essa medalha para aqui, para Euclides da Cunha Então, foi o primeiro campeonato que eu fui Foi bem... eu fiquei muito nervosa Fiz três lutas, bem difíceis um pouco Para eu medalhar eu tinha que fazer essas três lutas E graças a Deus eu consegui Quantos atletas participaram desse evento? Nossa, vários, de vários estados Até de fora do país mesmo Assim, para ter uma quantidade certa, eu não sei lhe dizer Mas foi bastante Foi realizada onde? Em Barueri, em São Paulo E aí você traz essa medalha Para os euclidenses Isso, é... para os euclidenses e principalmente para a minha academia, né? Que foi aqui onde eu comecei tudo É... por incrível que pareça, eu comecei dia 6 de maio E o campeonato lá iniciou dia 6 de maio também Bem gratificante para mim Representar a minha cidade e a academia Já já campeã brasileira, né? Já campeã brasileira, graças a Deus Tipo, que é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo E eu me dediquei E valeu a pena demais Deixa eu ver essa medalha aqui Pesada, viu? Olha aí, pessoal Euclidense, campeã brasileira De jiu-jitsu Recentemente, na semana passada, né? Isso, na quarta-feira Quarta-feira da semana passada O euclidense traz uma medalha Do campeonato brasileiro Para a sua terra Que bom, viu? Parabéns Muito obrigada Vamos começar um pouco aqui com o instrutor dela Professor Neto Professor, aluna aplicada? Aluna muito aplicada Treina direitinho Dificilmente falta as aulas Se dedica bastante E faz o que tem que ser feito Está aí o resultado O jiu-jitsu, ele vem de origem japonesa E é baseado na defesa pessoal Então, é uma arte marcial muito boa Principalmente para a mulher Porque é uma arte que não necessita Necessita de tanta força E é mais jeito e mais técnica E aí foi quando eu convidei a Erlis para começar a treinar E logo de cara eu já vi que ela tinha talento para a arte Nós temos conhecimento que o senhor tem participado de vários campeonatos também Conseguiu várias medalhas Sim, sim Eu pratico jiu-jitsu desde o ano 2000 Desde o ano 2000 Eu entrei em novembro de 2000 Comecei a praticar jiu-jitsu E desde então eu participo de campeonatos Aqui na Bahia mesmo tem um grande número de campeonatos E sempre que possível eu estou indo participar E levar os meus alunos para participar também Já conseguiu muitas medalhas? Sim, sim Consegui várias medalhas Consegui alguns títulos importantes Tanto eu quanto os meus alunos A minha academia também Aqui em Euclides da Cunha E isso mostra que não é necessário ir para a cidade grande Não é necessário ir para os grandes centros Para poder treinar jiu-jitsu Na sua cidade Se sua cidade é pequena e tem uma academia de jiu-jitsu De lá pode sair um campeão brasileiro Como fez a Erlis Pode sair campeões de outros títulos Como tem aqui na Corrente Conselho em Euclides da Cunha Parabéns, professor instrutor Professor da campeã brasileira E sucesso na sua caminhada Obrigado, obrigado E todo o mérito a ela Eu só ajudei Mas quem foi lá e lutou E fez de tudo E deu o seu melhor Foi a Erlis Então todo o mérito a ela Já tem algum... Erlis? Vamos conversar um pouco com ela aqui Já existe ainda na frente aí Mais algum campeonato? Alguma proposta? Tem algum calendário nacional? Internacional para participar? Internacional ainda não Mas próximo sábado, dia 21 Já tem o Open em Salvador Que eu vou lutar também Se Deus quiser, quero trazer outra Então a gente encerra aqui E agradece essa participação de vocês dois E mais uma vez Sucesso na sua caminhada Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço a vocês dois Eu que agradeço a vocês dois